Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria hoje gente vamos fazer godó de banana verde o nome pode parecer estranho, mas é uma delícia e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo essa receita gente, ela é original da chapada diamantina aqui gente eu tenho 8 bananas nanica ela está pequenininha porque aqui na minha região agora para a gente encontrar banana está um pouquinho complicado ela sempre quando a gente acha um pouquinho menor bananica, banana d'água, como vocês conhecerem aí pode estar fazendo essa receita com banana d'água, banana da terra ou banana da prata contanto que ela esteja bem verdinha olha para aqui, está vendo? aqui agora eu vou descascar as bananas dá um corte aqui ó e vou tentar tirar ela aqui ó ela sai bem fácil a casca vai só ir puxando e ela vai saindo às vezes não tão fácil gente mas vale a pena vocês fazerem essa receita eu já tinha visto muito essa receita aqui na internet só que Gabriel, meu neto, para quem não sabe ele agora é escritor, poeta, ele viajou, foi para uma feira de livro na chapada diamantina e lá ele comeu esse godó e aí ele adorou e pediu que eu gravasse aqui em casa como eu já vou fazer para comer aqui e resolvi compartilhar com vocês mas a receita original mesmo é lá da chapada diamantina se ficar aqui um pouquinho da casca é só ir tirando aí o que eu vou fazer? já vou cortando essa banana aqui quando eu for descascando pode ser em rodela ou em cuba eu vou deixar ela assim em pedacinhos e jogando aqui na água gelada e vou fazer isso com toda a banana aqui eu estou usando aqui ó no final aqui eu vou falar para vocês a quantidade de banana certinho que eu estou usando aqui porque ela é bem miudinha tem banana nanica que elas são bem grandes e aí não precisa usar tanto não tem muito segredo para essa receita o segredo é usar a banana verde como eu falei a vocês é um prato muito saboroso pega carne seca, jabá ou chá como vocês conhecerem aí e bacon por isso aí vocês já vão me dizer aí se não vai ficar uma delícia vou continuar aqui descascando as bananas e cortando e jogando aqui na água gelada quando terminar eu volto então gente já descasquei as bananas aqui eu falei outro mas terminei colocando 10 porque as bananas é bem pequenininha se a banana de vocês for uma banana da terra for uma banana grande aí você diminui a quantidade mas aqui não tem critério de muita quantidade aí ou de menos ou mais vocês façam tanto que vocês quiserem aí o importante é fazer aqui já está as cascas aqui e vai para a compostagem não desperdiçamos nada e aqui continua na água aqui gelada e enquanto isso já vou lá para o fogão dar continuidade à nossa receita eu aconselho gente vocês a colocar uma luva aí na hora de descascar a banana que ela tem uma nóida e gruda bastante para depois vocês sujar a mão aí e depois ainda xingava a avó Maria porque não olha aí ó fiquei com minha mão limpinha tá vendo já estou com minha panela aqui no fogo vou colocar aqui ó 200 gramas de beco ele está higienizado tirei aquele courozinho que envolve e cortei em cubinho vou dar uma fritada boa nele aqui já dei uma fritada boa aqui no beco vou colocar agora aqui uma cebola média picada vou continuar mexendo aqui até dar uma refogada nessa cebola e tenho aqui também dois dentes de alho ralado já jogo aqui ó vou deixar mais um pouquinho aqui fritar isso aqui aqui gente já vou jogar uma pitadinha aqui ó menos de meia colher de chá de colorau eles lá usam cúpula também o açafrão da terra mas aqui eu não vou usar e aqui eu já entro com 400 gramas de jabá essa jabá ela está dessalgada deu uma escaldada nela e deu uma cozinhada na panela de pressão eles lá gente ele não faz esse processo eu estou falando aqui por minha conta eu dou uma cozinhada porque eu acho que pra aqui pra gente vai ficar melhor ela vai dar uma amolecida mas a jabá é cortada em cubinhos menor do que esse ainda e aqui depois que nesse momento aqui entra com ela e só frita mas no meu ver aqui eu acho que ia ficar um pouquinho duro por isso que eu quis dar essa cozinhadinha aqui vou refogar aqui só mais um pouquinho já deu uma boa fritada aqui gente em tudo agora eu entro com a banana já estava lá na água gelada nesse momento aqui escorri e já coloco ela aqui tá vendo é importante colocar na água gelada porque ela tem uma nóida muito e se a gente não colocar ela vai ficar mais empretejada e aí o processo é esse para a gente fazer a nossa receitinha maravilhosa tenho certeza que vai ficar uma belezura aqui agora eu vou colocar pimenta do reino aqui a bolso só um pouquinho parece que não tá caindo mas tá assim é porque ela sai bem fininha misturo aqui e vou colocar um pouquinho de água aqui não precisa muito gente porque a banana ela não é ela que vai chegar ao ponto certinho se necessário aí veja que eu botei água mas eu não medi mas nem cobri toda a banana aqui aí nesse momento vou tampar aqui a panela e aguardar cozinhar vamos ver gente como está nosso rodó olha que maravilha aqui gente depende da banana essa aqui como estou usando a monica eu creio que ela é mais mole do que as outras vocês experimentam coloca o gato já está macia eu quero esses cubinhos inteiro nesse momento aqui agora eu vou finalizar com um tomate maduro sem semente cortado em cubo já dou uma misturadinha aqui e olha que maravilha que vai ficar nesse prato vocês vão me perguntar aí por que não pega óleo gente porque o bacon já tem gordura foi na gordura do bacon que refogamos a cebola e o sal também vocês vão perguntar por que eu não usei o caldo da carne seca jabá que eu cozinhei não usei porque eu senti que ela estava com um pouquinho de sal e aí para não ficar salgado eu já não coloquei coloquei a água lá também eles colocam água e aqui eu tenho mais ou menos meia xícara de pimentão aqui tem do vermelho do amarelo e do verde já misturo aqui um pouco e vai ficando essa belezura aqui e finalizo aqui com o coentro bastante coentro aqui a gosto aí no final de tudo aqui vocês experimentem se vocês acharem necessário para colocar mais um pouquinho de sal se sinta à vontade vou deixar aqui só um minutinho porque meu pimentão estava congelado e já vou apagar o fogo olha gente que beleza que ficou eu esqueci era para ter mostrado vocês antes de fazer o prato já tirei bastante aqui mas olha que prato lindo e maravilhoso que ficou eles lá a gente serve assim com arroz branco farinha de mandioca ou farofa e mais o arroz mas fica essa belezura assim que vocês estão vendo então gente assim ficou o nosso prato lindo e maravilhoso estou oferecendo lá para todo o pessoal da Chapada de Amantina eu sei que eles não sabem nem quem é a vovô Maria mas gostei muitíssimo de reproduzir essa receita de lá gratidão a todos eles e vai também para todas as pessoas que gostar desse tipo de receita se não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele gostei e compartilhe o vídeo para mais pessoas ficar conhecendo esse prato e me diga aí se vocês conhecem que receita é essa hoje gente eu também vou experimentar que eu adoro banana verde muito bom viu gente beijão para todos e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma